O Sol Tão Quente O Vale da Sombra Traz Duvidas Luto pra não esquecer Confiar e acreditar Tua palavra jamais falhará Esse deserto florescerá Eu não vou morrer Nesse deserto Vou atravessar e chegarei Na terra dos teus sonhos Promessas que não podem falhar Eu não vou morrer Nesse deserto Vou atravessar e chegarei Na terra dos teus sonhos Promessas que não podem falhar Deserto de revelação Luto pra não esquecer Confiar e acreditar Tua palavra jamais falhará Esse deserto florescerá Eu não vou morrer Nesse deserto Vou atravessar e chegarei Na terra dos teus sonhos Promessas que não podem falhar Deserto de revelação Mostra-me quem tu és Lugar de encontro e manifestação Revelação Revelação Ógua da rocha maná Lugar de viver pela fé e adorar Revelação Coluna de fogo Tua nuvem Lugar de esperar e mover em tua direção Deserto de revelação Deserto de revelação Eu não vou morrer Nesse deserto Vou atravessar e chegarei Na terra dos teus sonhos Promessas Promessas que não podem falhar Deserto de revelação Na terra dos teus sonhos Eu chegarei Eu chegarei Obrigado.